Fala galera, beleza? Aqui é o Gameplay R7, sejam muito bem-vindos aí ao canal, né, e eu consegui aqui uma demo, né, uma demo oficial aí, né, diretamente aí do PS4, né, de Gold of War 4, né, e vamos iniciar aqui, essa demo ela só tem somente a primeira e a terceira missão aí, né, é uma demonstração aí do jogo, né, já que as vendas ainda não começaram, e é isso aí, né, vamos lá, vamos ver aqui como que tá rodando o game aí, provavelmente eu vou tá lançando um vídeo aí a 720 pixels, né, e rodando somente a 30 FPS, então vamos lá, vamos ver aqui o que o jogo oferece, né, se ligam aí, se inscrevam no canal pra você não perder nenhum vídeo, não sei ainda se eu vou, né, trazer esse game aí pro canal, mas provavelmente sim, né, e é isso aí, se ligam aí. Your hunt, you tell me. South? Is that a question? South! Look, tracks, they're fresh! This one! Olha, eu não costumo, né, dizer muito, assim, né, em relação a gráficos, né, até mesmo pela evolução aí, mas, né, esses aqui, né, estão sensacional, né, eles vieram com uma nova, uma nova gama aí de texturas aí, né, Que é que agora, né, ano, eu não lembro o nome de cabeça aqui, né, de cor, mas é uma nova revolução aí, né, que chegou nos novos, que tá, promete chegar em novos games aí, né, eu acho que provavelmente esse daqui é o primeiro game que recebe, né, essa nova qualidade de texturas aí, né, eu não tenho nome aqui, eu deveria até ter pra tá falando pra vocês, mas eu não tenho, né, Mas esses gráficos estão sensacional, né, olha as plantas, olha, né, em relação a textura do céu e tal, né, e muito top mesmo, né, vamos continuar, vamos ver o que que... Não, não, você não vai medecer, está lá, não, não vai, para fora. O que é isso? Você sabe, se você me dê a mão, eu posso ajudar você a lutar. Estou pronto. Você ainda tem que provar isso. Eu preciso de uma chance. Você teve de uma chance. Eu preciso de outra. Então, encontre aquela garota. Vá de fora, boy! Vá de fora, boy! Vá de fora, boy! Vá de fora, boy! It is time. I will bring it down. You will kill it. Now, boy! Wait! Do it! Off the ice! No! It is really cool this start. I particularly think it is something surreal. I am not a person who is a fan completely, but it is worth it. It is a super production. Let's continue here to see where it will be. I can't believe we fought a real troll. And you froze when I told you to kill it. I know, but you were staring right now. How could I look into your eyes and kill it? I thought your mother taught you to hunt. She did, but I never tried to kill it. She was at that point. Really, it is time for you to learn. Father, look! Wait for my mark. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Exhale and release. I got it. Good. I got it. Good. So what? Your knife. No. Finish what you started. I can't. I can't. I can't. It doesn't hurt me. Actually, I was just a cat. You're guerre. It doesn't hurt me. It doesn't hurt me. It doesn't hurt you. I don't hurt you. Oh, no. I can't. I, you know, I can't. e e aí 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 o pessoal então tá aí né esse foi o início de mais um game aqui no canal nesse da essa essa prévia aí né essa essa versão demo e deu trabalho pra caralho para conseguir juntamente com o pessoal do ps então né para você que gostou e deixe aquele like marotão aí né se inscreva no canal de aquela força aí né porque o trabalho que deu realmente deverá compensar porque ficou muito top mesmo aí o game então é isso aí aqui valeu falou até mais